No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez galera, eu vou falar aqui pra vocês quem deve ser o jogador, a contratação, o novo reforço do Grêmio, a surpresa prometida por Renato e por Romildo Bolzano e que muitos não acreditam que vai haver, mas sim galera, vai ter esse reforço, vai ter esse anúncio que, cara, pode ser algum dos nomes citados aqui nesse vídeo ou pode ser algum nome que, cara, ninguém imaginou mas eu vou explicar cada situação de todos os jogadores que eu vou citar aqui nesse vídeo, beleza? E galera, se vocês querem ganhar dinheiro na internet assim como eu já ganho trabalhando de casa, pelo celular e pelo computador eu vou deixar um link na descrição de um curso, cara, um valor muito simbólico, muito barato, de R$ 67,90 mas que ensina muita coisa aí pra vocês pra trabalharem de uma forma legal, genuína e pela internet, galera vocês só tem que ter um aparelho, seja um celular ou seja um computador então entra no link abaixo, compra, acessa o curso que vocês vão conseguir render muito mais dinheiro, beleza? galera, vamos então para o vídeo, vamos falar sobre os jogadores e qual deve ser o grande anúncio do Grêmio, né? do reforço que foi prometido, era pra ter sido ontem, ainda não foi revelado, ainda não foi divulgado pelo Grêmio mas vamos falar de alguns jogadores, tá? acho que são 5 ou 6 jogadores aí que estão com o nome mais preciso, mais em alta pra ser o grande anúncio do Grêmio o Grêmio notificou que vai fazer um anúncio surpresa, vai ser uma grande contratação e cara, pra ser um grande reforço de nível nacional e mundial dito pelo Grêmio com certeza deve ser um deles um dos jogadores, galera Alex Teixeira pedido por Renato Portaluppi já e também já tendo se desvinculado do seu time lá na China o Alex Teixeira tem grandes chances de ser um dos atletas que o Grêmio um dos não, né? o atleta ou o primeiro atleta que o Grêmio vai anunciar Alex Teixeira que ele é atacante atualmente acredito que ele esteja com deixa eu ver aqui, acho que está com 31 anos 31 anos, atacante Alex Teixeira que estava jogando no Shandong Luneng isso? não, Jiangsu Jiangsu lá da China e é um grande jogador que poderia sim pintar aqui no Grêmio poderia ser esse o nome inclusive estava meio abafado pararam de falar do nome do jogador foi um pedido também do técnico Renato Portaluppi então poderia ser sim o grande nome o grande anúncio do Grêmio Roger Guedes outro grande nome que também foi um pouco abafado o Roger Guedes pegou a rescisão lá do esse ser do Shandong Luneng e é um jogador que é gremista de família gremista tem 24 anos e foi um jogador que ficou abafado também aí o seu nome em diversos clubes e um dos clubes que estavam com mais precisão aí, né? pra contratar o jogador seria o Grêmio e por que Roger Guedes, galera? também foi um pedido do Renato Portaluppi então o Roger Guedes poderia sim ser o novo grande anúncio do Grêmio inclusive ele postou um story mostrando um grande empreendimento que há informações de que seria aqui no sul aqui em Porto Alegre então já poderia estar acertado e o anúncio sairia em breve outro grande nome que poderia ser era o Jailson que o próprio Romildo falou que gostaria muito do Jailson aqui no Grêmio a volta dele lembrando que ele está trancado aqui em Porto Alegre aqui no Rio Grande do Sul e ele não pode ir pra China por conta da pandemia e a definição é de que de fato aconteça dele continuar aqui no Brasil e se não for pra algum outro time do Brasil que também o São Paulo está de olho poderá ser no Grêmio o seu destino e é um dos grandes nomes também que poderia ser anunciado outro nome galera que poderia ser é o do Rafinha que a gente já falou que o Flamengo desistiu o Grêmio nega ainda o interesse mas a gente sabe que tem uma briga aí de Renato Portaluppi com o Romildo briga sadia no caso né uma discussão porque o Renato quer o Rafinha Romildo já não está aceitando tanto por conta de idade e valores mas o Renato gostaria muito de trabalhar com o Rafinha e galera quem reclama de Rafinha pelo amor de Deus o melhor lateral brasileiro hoje em dia na minha opinião tá liderança técnica qualidade mano mentoria ele poderia dar uma mentoria para o Léo Gomes e para o Wanderson cara seria uma baita contratação e ficaria muito feliz então o Rafinha poderia ser esse jogador os outros dois galera seria o Douglas Costa e Rafael Carioca Douglas Costa que poderia vir por um empréstimo seria a grande o grande nome seria um espetáculo ele chegar no Grêmio poderia ser esse o motivo de estar atrasando tanto aí esse grande anúncio mas é um desses nomes que eu estou falando é o mais difícil já o Rafael Carioca como a gente já tinha falado aqui no vídeo também nos vídeos Rafael Carioca é um nome que o Grêmio e o Tigres não conseguiram chegar num acordo por conta dos valores mas poderia ter uma riveira volta e o Tigres de fato baixar o valor e negociar com o Grêmio ou então o próprio Romildo chegar no valor do Rafael Carioca por não conseguir um contrato de um outro jogador na volância um outro jogador da mesma ou próxima da qualidade de Rafael Carioca então de fato o Rafael Carioca ainda pode ser o nome do Grêmio beleza galera então o vídeo vai ficando por aqui alguns desses nomes podem ser o grande anúncio muitas pessoas me estavam comentando ontem tentando se gesticular vai ser esse vai ser aquele quem pode ser então galera de todos os nomes pode ser algum deles tem aí o Vila Sante tá galera só que eu não acredito que seja o Vila Sante porque mano ele não é um cara de nome nacional mundial seria só uma aposta entendeu um jogador de 24 anos o Vila Sante que muitas nem conheciam antes então eu deixei ele meio descartado desse vídeo deixei até por último só pra dizer que poderia ser esse mas seria uma baita sacanagem se fosse eu acho que não é ele não ele pode vir também mas não vai ser ele beleza galerinha se inscreva no canal deixa aquele like que fortalece demais e tamo junto não se esqueça aí tem um curso na descrição que vocês vão conseguir ganhar uma grana trabalhando de casa só pela internet um abraço falou fui